Oi e aí são do Pântaro Beleza ó bora para fazer mais uma questãozinha de área de retângulo porque sei que tem uma galera aí que vacila você não sabe calcular de um retângulo então o cara vai aprender agora se liga na questão mas antes se inscreve no canal ativa o sininho canal tá só crescendo você sabe por que ele tá crescendo porque você tá deixando aquele like nos nossos vídeos então já deixa o like caprichado aí e partiu partiu aprovação galera bora responder essa questãozinha aqui que é de área de retângulo essa é fácil em você vai gostar se liga um terreno no formato de um retângulo será utilizado no para o plantio de duas culturas diferentes para realizar esse cultivo a área será dividida em sua diagonal então cara olha lá para figura já para você poder entender nós temos aqui o nosso retângulo e aí foi o cara dividiu ele através da sua diagonal essa é a diagonal do nosso retângulo vou até escrever aqui ó para você fixar melhor a diagonal do nosso retângulo fechou cara e ele então dividiu em duas partes eu vou chamar essa daqui de parte número 1 e eu vou chamar essa outra aqui de parte número 2 fechou beleza e ele falou o seguinte ó sabendo que as suas dimensões são de 20 metros por 15 metros responda beleza qual é a medida da área desse terreno ele quer a medida geral desse terreno então simples aço nível baby essa questão nível baby eu li que que é o nível baby é uma questão que até um bebezinho na conta de fazer e você claro que dá conta de fazer isso aqui você é fera para caramba Bora ver ó como é que eu calculo a área de um retângulo a área de um retângulo é base vezes altura para a figura tá olha só para você ver como é que é a área vai ser igual quem é a nossa base olha para figura a base do nosso retângulo vale 20 metros beleza então vou colocar esse 20 aqui ó no lugar da nossa base mas essa base tá multiplicada pela altura gente o que que é altura igualzinho quando você vai medir a sua altura não é uma coisa em pé olha lá ó em pé a medida da sua altura vale 15 metros então pronto vou jogar aqui na nossa forma altura vale 15 metros portanto cara é só calcular isso aqui ó só fazer essa multiplicação e partir para o abraço 20 multiplicado por 15 ó tanto que é muito mais fácil você fazer conta assim ó ele eu vou lá para o rascunho fazer essa conta não você vai fazer assim ó pega só o 2 quanto que é 2 multiplicado por 15 a 2 multiplicado por 15 dá 30 mas não era 20 para que você esqueceu esse doido esse zero cara porque eu vou lembrar dele agora vou colocar esse zero aqui no final então pronto ó 2 vezes 15 deu 30 mas ainda tinha um zero eu repetir pronto então a área desse retângulo ela é de 300 aí você deixou de jeitinho aqui na prova beleza quanto você tirou zero porque tá faltando unidade medida tá erradíssimo erradíssimo então você chega aqui ó e coloca metros que é a unidade de medida e colocar ao quadrado porque nós estamos falando de área e sempre que for área a gente coloca em ao quadrado metros ao quadrado beleza letra a acabou a área desse terreno então ela é de 300 metros quadrados só que aí vem a letra b qual a medida da é a área reservado para a cultura você viu que lá na questão ele falou assim ó que era para poder a gente dividir através de uma diagonal em duas partes onde na parte 1 seria uma cultura e na parte 2 seria uma outra cultura então quanto que vai ficar de área para cada cultura gente a de brincadeira né velho a área para cada cultura ela vai ser então a metade da nossa área total certo é só dividir por dois então quanto que é a gente pegando esses 300 metros quadrados e a gente dividir por dois vai dar uma área de 150 metros quadrados para a o cultivo dessa cultura beleza e pronto matou a questão tá resolvido mais uma garantida para você área é igual a 150 metros quadrados dessa cultura é dessa parte que a gente deixou só para a cultura então cara ó acompanhe todos os nossos vídeos se inscreve no canal ativo sininho mano muito importante lá na descrição estou colocando uma lista de exercícios para você treinar sobre esse tema então não vacila acompanha lá beleza você pega os exercícios calcula responde cada um eu estou colocando a resolução deles também que é para você treinar bastante só aqui no canal professor eu levar temática você vai encontrar isso uma lista gratuita e com todas as questões já resolvidas em vídeo para você ir treinando corrigindo acompanhando aprender como é que funciona cada uma cara é um verdadeiro cursinho de graça para você então cara deixa o like caprichado e lá na descrição também coloquei os links de uma parceria que eu tenho aqui no meu canal se você vai comprar qualquer produto na internet você pode vir aqui no canal clicar no link que está na descrição de todos os vídeos e efetuar a compra de qualquer produto que você quiser lá dentro do site da Amazon quando você fizer isso mas é importante clicar no link aqui no meu canal você então vai ajudar o nosso canal então é muito importante lembra quando você for fazer uma compra de de mim aqui e ajudar a gente beleza então é isso galera mais uma questão resolvida para você que Deus coloque juízo nessa cabecinha sua fica com Deus estuda muito menino até mais valeu E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.